Ela vai me mamar a noite inteira A novinha vem pra cá e ajoelha Faz esse biquinho e vem mamar o pai Desse jeito gostoso que só você fez A putaria te encontre por aí Sem rumo, sem destino, sem motivo de existir Olha pra ela, abraça e diz Oh putaria, eu quero ser feliz Feliz, 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 feliz Oh putaria, eu quero ser feliz Ai que maravilha, que gostoso Que maravilha, que gostoso Ela chupou o meu pau, depois babou meu ovo Ela vai me mamar a noite inteira A novinha vem pra cá e ajoelha Faz esse biquinho e vem mamar o pai Desse jeito gostoso que só você faz Ela vai me mamar a noite inteira A novinha vem pra cá e ajoelha Faz esse biquinho e vem mamar o pai Desse jeito gostoso que só você faz A putaria te encontre por aí Sem rumo, sem destino, sem motivo de existir Olha pra ela, abraça e diz Oh putaria, eu quero ser feliz Feliz, 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 feliz Oh putaria, eu quero ser feliz Ai que maravilha, que gostoso Que maravilha, que gostoso Ela chupou o meu pau, depois babou meu ovo Ela chupou o meu pau, depois babou meu ovo Ela chupou o meu pau, depois babou meu ovo Ela vai me mamar a noite inteira A novinha vem pra cá e ajoelha Faz esse biquinho e vem mamar o pai Desse jeito gostoso que só você faz Desse jeito gostoso que só você faz Pra mim você é o mais pica danado